Salve, família! Que lê meus boi? Punga-me, si! Não está ali com a minha família? Como que eu estou? Não está tudo direito? Não está direito, minha mano. André Maturo, inscreve-me no canal, comenta, partilha, deixa aquele like para fortalecer a gente, mano. Não está junto, família. Hoje não estou no seu lugar, um assunto polêmico, um assunto que não sei muito interesse, meu amigo, Edu Lino, pedimos para o Fuzzy, não sabemos fazer hoje, ok? Não está junto, família, sempre, ok? Nunca ganho os que, senhores, não vou em Punga-me, si, nunca recepciona a gente, ok? Hoje não sei falar do live do humano, que esse nome é Seba, rei dela, gente, mano. Um gajo que você não gosta de seu polêmico no Instagram, você não faz seu live, que é seu polêmico na internet, em fogo, você vai, vai fora, vai tudo, compromise em emprego do próprio, né, mano. O live tem Brasileiras... tem Ministro de United States, tem Ministro de Bragaança, tem Ministro de França, tem Ministro de Cabo Verde, Ministro de Nietzsche. É a mesma que digo, eu vou em school, né, mano. O live Council coun confessa o sucesso, mano. O live com... O действительно se torne o repertoire de Cabo Verde, né, mano. Todo mundo que partilha o live, dizia, se eu ia falar em Mini, está rabola, Na live de Ceba, tudo o que já acontece. Eu gosto de que nem tranca fulha, moço. Mo, puta tranca na live, puta fulha, mo. Tique esse recalcado, que esse hater. Mo, ba, dinunciou, minha mano. Pô, mo, é bravo, minha niga. Yo, a boca tem colega, bro. Yo, tique a mo, é Ceba, te chora, quase tinha piripaque, mano. So, pa, mo, ali, que esse hater, ba, dinunciou. Me bloquearam ser galã no Instagram, minha niga. Yo, cabu, cabu, eu ganho, cabu, deixa, mano. Mo, tamo becarrei delas, minha mano. Meu homem que causa polêmica na casa dos líderes. Ali fora essa causa polêmica. Minha mano, mo, bobo, que tem colega, bro. Mo, cabu, deixa, mo, mo, bobo, lá, que ela quer ver massa. Deixa mais polêmica, diga. Mo, lá que tá descobrindo tudo o segredo. Mo, de menina, tá twerk, tá rabo, olha assim. Tipo da instante, se mano, cretou mena, tili móvel assim, minha bro. Epa, ceba, 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 ceba. Minha irmã, não santa sensação, minha irmã, já chamou, já chamou, já chamou, já chamou, já chamou, você, pá. Mo, onde também há uma campadade live, que está um brasileiro, mo, se. Minha só gostosa, assim. Você, pá, a sério, o live tem só minha treto, minha mano. Só minha treto, assim. Mo, pra beber a banha pro game, assim, pra não fazer um vídeo na canada, assim, top, assim, minha mano. Não, não está ali, não está fazendo assim, mo, se. Não está fazendo assim, é na piscina, assim, ministra rabona, assim, com a miscela, mó que as mercancas, assim, cheio de dólar. Minha dólar, vamos ganhar, família. Dólar, vamos ganhar, né, mano. Ceba, mo, bo, 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 é brabo, bo. Na live do Ceba, o que é que está acontecendo, família? Não escreve no comentário. Na live do Ceba, lá tem tudo, minha mano. Lá tem ministra rabona. Lá tem estripidez. Lá tem tudo, minha mano. Live do Ceba, mo, live do Ceba, é outro school, minha mano. Não tem uma família. Live do Ceba, que tem um colega, rapaz, assim, niggas já caem de ciúme, minha mano. Ceba, rapaz já caem de ciúme, tipo live, mó. Mo, co-chorra, não, mo. Tu entende? Ceba, ô, vou, vou, que tem um colega. Vou, vai, casa, li, os homens, tu dorme, sim, mo. Mo, pega, que, lá, vou dar, dar, rapaz, grava, mo. Rapaz, tô, grava, rapaz, rapaz, se, trancou, na pé, mó. Cabo deixa, nó, mo, mo, be, la de Brasília, de China. Mo, vou, tá, só, da, xarapata, sombrou, mo. Que, le, cabo deixa, nó, mo. Mo, be, patro, mo. O, homem que causa polémica nessa quarentena. Mo, se, não, 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 se. eu vou loudness a causa de um polémica mesmo uma me turde antes da instagram mas em casa município também reclama para liberar porque se interessar para desbloquear no instagram nós vamos para fora de ser pronto minha manu então eu vou me focar debuilding Eu vou querer rock, eu vou querer live, mo. Não tenho nada, não, não tenho nada. O canal está na volta para... Eu vou cantar na volta antigo, mo. Não tenho nada. Põe me assiste ali, mo. Você está por um outro. Mas você é bravo, mo. É a minha rede e a minha família fica rei de YouTube. Você pode falar, pode comentar, mas me siga da liga, minha mano. Também tem que ser forte, mo. Que por esse que é Zétero tendo de pochora não? Mas pochora, mas. Eu vou conseguir reunir o ministro de tudo. Bragança. Com o outro, nem que saia o mundo. Com o ministro de repou. Eu vou unir com o único homem que fazer live na Cabo Verde, que rebenta, você entende? Que rebenta. Quem se fala? Quem tem Jorge, quem tem Nelson Freitas, quem tem ninguém. É o Seba que está mandando. Seba é o rei dela. Na live que te manda Seba. Seba. Família. Eu tenho pedo. Eu tenho pedo. Eu tenho pedo. Para quem está ali no Seba. Vou ser live. Você traz o seu entretenimento. Você põe o ministro do dodo. Ministro conta. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer jovem. Você não está descobrindo cada segredo. Não está descobrindo cada segredo. Na live do Seba. Tudo coisa acontece. Na live do Seba. Tudo coisa acontece. Ei. Seba já lança nova música. Família. Flama já já está baixo. Tudo para lançar. Na live do Seba. Tudo coisa acontece. Sim. Ok. Família. Aqueles meus manos. Ponga em si. Ok. Aqueles mais um cena. Live do Seba. Ma. Katanei. Um pontinho de vídeo. Live do Seba. Como. Live do Seba. Eu tenho muita coisa explícita. Atendendo. E a Katanei. Família. Ma. Ponga em si. Katanei. Eu mandando outro vídeo de Seba. Seba. Que tem colega. Seba. Boa revelado. Ma. Conheci. Ma. Ma. Patoura. Não. Ma. Minha tropa. Vou saber qual é. Família. Ponga em si. Seca. Ok. Já já. Só que tudo coisa passa. Família. Não sabemos como é. Novo projeto. Bravo. Seba. Na esperma. Se tu curti. Tudo muda. Família. Mas acredita. Seba. Que rei da Live. Seba. Porque patrão. Nem coligo. Deixa a gazeta. Ma. Só ganha. Seu lugar. Castine. Boa. 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 Que zeta que tá manda boca na bu live, tudo é cansa na bu lugar mano. Como liga não, uma boca é MC Seba. Yo! Não, como liga não mano. Ya família, aquele mais um vídeo que já termina. Se inscreve no canal, nos comentários. Se partilha família. Se partilha de que chega na mão na Seba. Como ele quer ir de live, no sentido? Na live de Seba, tudo coisa acontece. Ei, Seba que flua. É caminho que flua família. Seba que flua. Mas nossa live tem striptease. Tem twerking. Tem ministra baia. Tem ministra de ticha. Tem tudo família. A minha live. Se mesmo foi a minha live. Tem tudo que ela tá trânsito. Seba. 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 Nem cabuliga. Boca que revenda com live. Sinha mano. Eu sigo no canal. Para um MC. É bravo. Sinha. Minha. 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 Minha.